Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora de Piedade, vamos dar início à 21ª sessão ordinária de 2020. Peço ao Sr. Secretário que faça a chamada regimental. Adelso Vieira de Jesus, Alex Pinheiro da Silva, Benedito Alves dos Santos, Daniel Dias de Moraes, Geraldo Amanso Vieira, Jorge de Souza Biscaia Júnior, José Nézio Xavier Lentes, Marli Aparecida Godinho, Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Taquetes e Oxizaco. Doze vereadores presentes, Sr. Presidente. Convido o vereador Geraldo para ler uma passagem da Bíblia. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não fique perturbado o coração de vocês, acreditem em Deus, acreditem também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, Quando eu for e tiver preparado um lugar para vocês, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver e estejam vocês também. E para onde eu vou, você já conhece o caminho. Também então disse Jesus, Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não por mim. Coloco em votação a ata da 20ª sessão ordinária de 2020. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados, os que forem em conta que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas. Projeto de lei nº 16 de 2020, de 20 de novembro de 2020, da denominação da estrada municipal Anésia Castanho Espim, a via bairro dos Ortizes. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A estrada municipal com início na estrada vicinal Francisco Ortiz de Moraes, até a bifurcação junto à PDD 322, no bairro dos Ortizes, passa a ter a seguinte denominação. Estrada municipal Anésia Castanho Espim. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A senhora Anésia nasceu no bairro onde viveu por mais de 50 anos. Era viúva, filha do senhor Laurindo Castanho, da senhora Saltina Alves dos Santos. A senhora Anésia contribuiu efetivamente para o desenvolvimento da localidade com sua humildade e força em poder ajudar as pessoas carentes com mantimentos, remédios, transportes. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, renda a sua gratidão e reconhecimento à saudosa munícipe. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva. Rolim, 20 de novembro de 2020. Marli Aparecida Godinho. Oficio 130 de 2020. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de V. Exª e dos seus dignos pares o projeto de lei nº 46 de 2020, que tem por escopo alterar a lei nº 4.358 de 23 de agosto de 2013, que dá a denominação à via pública Darby Wilson Santos de Camargo e dar a denominação às ruas projetadas nº 1 e nº 2 do bairro Jardim São Paulo. Trata-se de justa homenagem aos cidadãos Ângelo Bortolini e Paulo Roberto Salaro, que residiram no município, exerceram suas atividades laborais de forma exemplar e contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos o ansejo para renovar a V. Exª, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 46 de 16 de novembro de 2020. Altera a Lei nº 4.295, de 23 de agosto de 2013, que dá a denominação à Via Pública Darby Wilson Santos de Camargo, que dá a denominação à Rua Projetada 1 e 2 do bairro Jardim São Paulo. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. No uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faça saber que a Câmara Municipal de Pedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Municipal nº 4.295, de 23 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. A Estrada de Acesso ao Loteamento Jardim São Paulo, passa a ter a seguinte denominação. Rua Darby Wilson Santos de Camargo. Artigo 2º. A Rua Projetada nº 1 e Rua Projetada nº 2 do bairro Jardim São Paulo, passam a ter as seguintes denominações. Rua Projetada nº 1. Ângelo Bortolini. Rua Projetada nº 2. Paulo Roberto Salaro. Artigo 3º. As despesas decorrentes do presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pedade, 16 de novembro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Oficio nº 132 de 2020. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de V. Exª e dos seus dignos pares o Projeto de Lei nº 47 de 2020, que tem por intuito de denominar o Conjunto Habitacional Piedade e, no bairro dos Cotianos, Apesar do CDHU ser um empreendimento do Governo do Estado de São Paulo, a Administração optou por prestigiar o ilustre Chafique Nicolau, que foi um homem íntegro, sempre disposto a ajudar a todos e que contribuiu com o desenvolvimento do município de Piedade, gerando emprego e renda através do seu comércio. Foi um piedadense por opção, nada mais justo que ser homenageado através de uma lei municipal. Assim é que, Sr. Presidente, tendo em vista a necessária urgência da apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do parágrafo 1º, da art. 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos o meu ansejo para renovar a V. Exª, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 47, de 18 de novembro de 2020, da denominação Conjunto Habitacional Piedade E. José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Art. 1º. Conjunto Habitacional Piedade E. do bairro dos Cotianos passa a ter a seguinte denominação. Conjunto Habitacional Chafique Nicolau. Art. 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário. Art. 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 18 de novembro de 2020. José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício nº 135 de 2020. Excelentíssimo Presidente, Temos a elevada honra de submeter a apreciação de V. Exª e dos seus dignos pares o projeto de lei nº 49 de 2020, que dispõe sobre instituição do plano de regularização de obras do município de Piedade e da outras providências. Trata-se do plano de regularização de obras, que o procedimento de regularização para as obras concluídas até a data da vigência desta lei, que estejam de desacordo com a legislação urbanística e delícia vigente, cumpre-nos o atualizar nessas leis, de acordo com a realidade do momento, para que o município tenha o crescimento ordenado. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município. Valemos o lancejo para renovar a V. Exª, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam a Segreja Casa Legislativa. A nossa manifestação é de elevada a preços e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 49, de 19 de novembro de 2020. Dispõe sobre instituição do plano de regularização de obras, propriedade do município de Piedade e da outras providências. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o plano de regularização de obras, propriedade. Artigo 2º. O propriedade é um procedimento de regularização para obras concluídas até a data de início de vigência desta lei, que estejam de acordo com a legislação urbanística e de licia vigente. Parágrafo 1º. O propriedade se aplica aos imóveis localizados na macrozona urbana consolidada e poderá se estender à macrozona de proteção de recuperação de manancial. Quando a regularização for autorizada pelo órgão ambiental competente, zonas de expansão urbana, núcleos urbanos definidos por lei, especificam loteamentos aprovados localizados na área útil, marginal de represas, definida pelo Decreto Municipal nº 118, de 26 de dezembro de 1972, e imóveis em loteamentos não regularizados, mas passível de regularização fundiária, mediante aprovação da Comissão de Regularização Fundiária. Parágrafo 2º. Não serão admitidos licenciamento de demolição, construção ou preação de reformas no referido procedimento, salvo nos casos de atendimento às normas de acessibilidade. Parágrafo 3º. Para regularização por meio de propriedade, serão considerados três modalidades de regularização a saber. Siso 1. Regularização automática para toda e qualquer edificação residencial ou mista, com até 70 m², da área acrescida irregulamente ou totalmente irregular, somente para construção térrea. 2. Regularização simplificada para imóveis residenciais ou mistos, exceto para construção multifamiliares, que apresentam entre 70,1 metros quadrados, 70 metros e 1 centímetro quadrados, até 500 metros, da área acrescida irregularmente ou totalmente irregular e não residenciais, como até 500 metros quadrados de área acrescida irregularmente ou totalmente irregular. 3. Regularização completa para imóveis residenciais mistos e não residenciais, com áreas acrescidas irregularmente ou totalmente irregular acima de 500 metros e 1 centímetro quadrado. Parágrafo 4. Não serão demitidos por meio de propriedade a regularização automática e simplificada de construção em área de proteção aos mananciais da represa de Itupararanga, que tenham sido objeto do alto do embargo em fração ambiental ou sem aprovação do alvará ambiental de obras por meio da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Piedade. Parágrafo 5. A regularização das edificações advindas desta lei em qualquer modalidade não implicarão em prejuízo a cobrança de eventuais multas aplicadas pelo cometimento de infrações ambientais ou de embargos anteriores. Parágrafo 6. Não serão admitidos por meio de propriedade a regularização da construção de área de restrição de ocupação, áreas de risco geológico, áreas sucessíveis a inundações, ensalagamentos, áreas de proteção permanente de rios e córregos, com exceção de parcelamento regularizado através da REURB. Parágrafo 7. Os casos de regularização de imóveis em área de APP e loteamento de regularizados através da REURB, o processo de aprovação deverá ser encaminhado para a Comissão de Regularização Fundiária analisar antes da aprovação do projeto. Parágrafo 8. Os pedidos para a regularização de edificação nos termos desta lei deverão ser realizados no prazo de 24 meses. Artigo 3. Poderão ser regularizadas nos termos desta lei as edificações que apresentam as seguintes condições. 1. A inobservância dos recursos, a taxa de ocupação, ao coeficiente e aproveitamento e aos demais requisitos, exceto quando as dimensões mínimas dos terrenos, ressalvados nos casos em que estão dimensões, estejam devidas e previamente registradas no competente cartório de registro de imóveis. 2. Vão à iluminação ou à ventilação com distância inferior a 1,50 m, de divisa, desde que expressamente autorizados por vizinho conforme termo de anuência da vizinhança, conforme a reconhecida modelo no anexo 5, que integra esta lei. 3. A aprovação de elementos construídos, tais como marquise, balanço de corpo fechado, sacada, terraço ou varanda de pavimentos superiores, edificações com avanços liberais sobre o passeio público limitados a 80 cm, mediante apresentação e declaração de isenção de ônus ao município, caso haja necessidade de utilização daquele espaço para intervenção do interesse público, bem como a anuência da empresa concessionária de energia elétrica e telefonia devendo ser comprovada a sua execução anterior à publicação da Lei nº 3.939, de 26 de junho de 2008, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Pedade e da Outras Providências. 4. As edificações que invadem faixas, ocupação administrativa ou instituição de servidão, desde que é comprovado tecnicamente não haver interferência com o uso e manutenção dos serviços implantados, sendo também necessária a apresentação do termo de renúncia conforme o anexo. 4. 5. Que possuam permissão de uso na área pública. § 1º. O avanço de identificação por sobre o recuo frontal aéreo previsto no inciso 3 deste artigo será amparado por esta lei, mediante a apresentação e declaração de isenção de ônus ao município, caso haja necessidade de utilização daquele espaço para intervenção de interesse público, conforme anexo 4, na íntegra desta lei, bem como a apresentação das anuências das empresas concessionárias e serviços de energia elétrica, telefonia, água e esgoto. § 2º. As edificações erigidas sobre faixas ocupação administrativa ou instituição de servidão previstas no inciso 4 deste artigo, regularizadas por esta lei, serão certificadas no título precário mediante a apresentação de termo de renúncia de posse. Artigo 4º. No caso de condomínios verticais ou horizontais, será a responsabilidade do condomínio regularização das edificações pertencentes a este, sendo somente admitida regularização do empreendimento como um todo. Parágrafo único. Não será admitida regularização individual de unidades autônomas em condomínios, salvo aprovação em regime especial. artigo 5º. Não são passíveis de regularização nos termos desta lei edificações que, inciso 1, estejam em área de risco geológico, inciso 2, invadam a área pública, exceto os casos previstos no artigo 3º, inciso 3 desta lei, inciso 3, estejam localizadas em áreas ambientais, protegidas áreas de preservação permanente, APP, salvo aquelas previstas na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, alterada pela Lei Federal nº 12.727, de 17 de outubro de 2012, e ouvida a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente dos municípios de Piedade, junto ao Rio, os córregos, Varjas, fundo do vale, faixa, escoamento de águas fluviais, galerias, canalizações, linhas de energia de alta tensão, ferrovias, rodovias e estradas, nesse âmbito, compatibilizando-se com os recursos preconizados na legislação municipal ou ambiental vigente, com exceção dos licenciados pelo órgão competente. Inciso 4, estejam localizadas em áreas tombadas de interesse de preservação patrimônio histórico e cultural, ou inseridas em perímetros de tombamento ou área de preservação de patrimônio histórico e cultural. Exceto as que possuem a doença do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. Artigo 6º. Para as identificações regularizadas, conforme as disposições desta lei, serão emitidas o alvará de regularização para os casos de regularização completa e certificado de regularização, nos casos de regularizações automáticas e simplificadas. Parágrafo único. Nos casos da regularização completa, ato contínuo à expedição de alvará de regularização, será o processo enviado à Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação para emissão de auto de conclusão de certidão de conclusão de obra, exceto nos casos previstos no parágrafo 2º do artigo 2º desta lei. Artigo 8º. Para emissão de certidão de conclusão de obra, autodeclaratório deverá ser apresentado termos de anuência. Artigo 9º. O proprietário ou possuidor de edificação que se enquadre no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 2º desta lei, deverá protocolar o pedido por meio de processo administrativo digital, incluindo as seguintes documentações mínimas. Inciso 1. Requerimento específico, devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel, conforme o modelo do anexo que integra esta lei. Inciso 2. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, ou Cadastro da Pessoa Física, CPF, CNH, e da Carteira de Identidade com o Número de Registro Geral. Inciso 3. Declaração preenchida e assinada conforme o modelo do anexo 2 que integra esta lei. Inciso 4. Documentação comprovatória de existência e de edificação, conforme o previsto no artigo 17 desta lei, anexo 3. Inciso 5. Documento comprovando a propriedade do imóvel devidamente registrado ou outro documento que comprove posse de propriedade ainda que não registrado, mas possível de regularização fundiária, mediante aprovação da Comissão de Regularização Fundiária. Inciso 6. Documentos comprovatórios das áreas existentes, tais como planta aprovada, alvaraz, habite-se ou certidão. Inciso 7. Termos de compromisso assinado pelo proprietário do imóvel com firma reconhecida nos casos de edificação sobre faixas ocupação administrativa, instituição de servidão de recuo ou previsto no artigo 4º do artigo 3º desta lei, anexo 4. Inciso 8. Termos de anuência de todos os confrontantes, anexo 5. Certidão de revisão de IPTU emitida pelo setor de cadastro desta Prefeitura contendo o croquis do imóvel indicando a área total de construção, área de construção terra, todas as áreas de ocupação e recuo conforme zoneamento em foto frontal do imóvel anexo 3. Parágrafo 1º. Mediante a verificação da documentação mencionadas nos incisos 1 a 9 deste artigo, serão expedido competente certificado baseado na declaração de interesse para fins e atestar regularidade do imóvel. Parágrafo 2º. O certificado de regularização possui fins registrais, sendo de inteira responsabilidade do proprietário e de seu profissional, as condições de segurança, estabilidade, acessibilidade e salubridade do imóvel, conforme declaração no anexo 2, que integra esta lei. Capítulo 4 da regularização simplificada. Artigo 10º. O proprietário ou o possuidor de identificação que se enquadre no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 2 desta lei poderá protocolar pedido por meio de processo administrativo digital, instruindo-o com a seguinte documentação mínima. Tem 39. Eu estou no 10. Não dá tempo mesmo que tenha falta de... Está no 10. Não, mas mesmo que tenha falta de... Na meia hora não dá tempo. Estamos falando 10. Consultaria ao plenário. São 39 artigos, nós estamos no 10. Se nós, porque é o tempo desgotado, se nós poderíamos ler só os artigos sem os incisos, pelo menos para soltar esse daqui. Então, senhor presidente, questão de ordem, uma sugestão, acho que o vereador Jorginho já colocou a suspensão da leitura disso aí, porque até então também a gente tem três sessões nesse ano. Esse projeto provavelmente não vai ser votado esse ano, não vai para o plenário esse ano, por questão de tempo. Só que eu acho que tem dois projetos aí que são mais urgentes. Esse aqui é rápido. Esse dois aqui... Eu acho que seria mais correto, é a minha sugestão. Suspendemos no artigo 10. Passamos a leitura, então, desses outros projetos. Projeto de lei número 48, de 19 de novembro de 2020. Acrescento o artigo na lei municipal número 33.939, de 26 de 6 de 2008, Código de Obras do Município, e cria o parágrafo único conforme especifica. José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que são conferidas por lei. Faço saber que a Câmara Municipal de Pedade aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescentado no artigo número 23, alineado ao artigo 23, os incisos da lei municipal número 3.939, de 26 de 6 de 2008, Código de Obras do Município, com a seguinte redação. Artigo 23-A. Para imóveis que se pretendem plantar condomínio e de lotes, os projetos deverão ser aprovados conforme lei regulamentar para formalização de unidades autônomas individuais. Parágrafo único. As aprovações e a construção dessas unidades deverão obedecer as regras desse Código de Obras e os ordenamentos das zonas que estiverem inseridos nos imóveis. Artigo 2º. As despesas com execução desta lei correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pedade, 19 de novembro de 2020, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 50, de 19 de novembro de 2020, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, FUNDUP, e da outras providências, conforme especifica. José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Pedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, FUNDUP, previsto no artigo 81, inciso 2, da Lei Municipal nº 3.740, de 9 de outubro de 2006, do Plano Diretor do Município, com finalidade de apoiar ou realizar investimentos destinados a concretizar os objetos, diretrizes, planos, programas e projetos urbanísticos, e ambientais integrantes decorrentes da lei, do Plano Diretor, em obediência a prioridades nele estabelecida. Parágrafo único. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano será administrado pelo Conselho Municipal de Política Urbana, composto por membros, nomeados pelo Poder Executivo, garantida a participação da sociedade. Artigo 2º. O Fundo de Desenvolvimento Urbano será constituído de recursos provenientes. Artigo 3º. Os recursos do fundo serão depositados em conta corrente especial, mantida em instituição financeira, designada pela Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças, especialmente aberta para esta finalidade. Artigo 4º. Os recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano serão aplicados com base na Lei Federal nº 10.257, de 10 de setembro de 2001. Artigo 5º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revocadas as disposições de contrário. Prefeitura Municipal de Pedá, 19 de novembro de 2020. José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Câmara e para aparecer o jurídico e em seguida as comissões competentes para seus pareceres. Devido desgotado o tempo regulamentar, nós declaramos encerrado. Declaramos encerrado. O expediente passamos para a ordem do dia. Se despenso o privado regimental, então, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres. Obrigado. 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 É o projeto de decreto legislativo. Aprovação de contas do Poder Executivo. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo nº 7.619, de 2020. Procedência, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo 4.553, 989, 18, traço 7. Responsáveis, senhor José Tadeu de Resende e senhor Álvaro Francisco Figueiredo Júnior. Contas do Prefeito Municipal de Pedade no exercício de 2018. Relator, Nelson Prestes Oliveira. Relatório e exposição da matéria em exame. Processo tem origem no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e trata do exame das contas da Prefeitura Municipal de Pedade no exercício de 2018, que teve como administradores o responsável senhor José Tadeu de Resende e Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, respectivamente prefeito e vice-prefeito municipal. Após o recebimento, o processo nos foi encaminhado pelo senhor presidente em conformidade aos dispostos do parágrafo 1º do artigo 213 da Resolução nº 15, de 2020. Portanto, cabe a esta comissão o exame e a emissão de parecer. O processo foi encaminhado pelo Tribunal de Contas por meio eletrônico em 11 de 11 de 2020. Foi lida em plenário e encaminhada esta comissão em 16 de 11 de 2020. A publicação ocorreu em 17 de 11 de 2020 em órgão oficial de imprensa do município e se encontra à disposição para consultar no site. Parecer. Nesta análise, procuramos nos atear aos pontos cruciais da administração pública apontados no relatório do Tribunal de Contas que, no nosso entendimento, vem dando ênfase ao atingimento das metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Por outro lado, o Executivo apresentou suas justificativas embasadas nas avaliações dos índices de efetividade de gestão pública, que subiu de C+, em 2017, para B, em 2018. Ressalto ainda a responsabilidade da administração no atendimento aos preceitos constitucionais relacionados à educação, saúde e despesas com o pessoal, e que os demais apontamentos dos agentes de fiscalização dizem respeito à ordem estrutural, que são passíveis de regularização. Para maior clareza, passamos a evidenciar os principais apontamentos efetuados pelo Igreja Tribunal de Contas e, em seguida, justificativas do Executivo pelo tópico do relatório. Planejamento. No relatório apresentado pelo chefe técnico de fiscalização do R9, Solocaba do TCE de São Paulo, os apontamentos foram Controle interno. Atende parcialmente o disposto do artigo 49 da Instrução nº 2, 2016, do TSE São Paulo. Uma vez que foram emitidos os relatórios periódicos, porém, não houve um controle mais efetivo das políticas públicas. O setor de planejamento se limita à elaboração de peças formais. Não há servidores que se dediquem exclusivamente ao setor de planejamento. E ainda existe acompanhamento da execução nos moldes estabelecidos pela ONU. O Executivo informa que o controle interno foi instituído pela Lei Municipal nº 4.400, nº 283, 2016, que são atendidos aos dispositivos do artigo 49 e 51 da Instrução nº 2, 2016, do TSE São Paulo. Quanto ao planejamento, reconhece a precariedade do setor, que conta com quatro servidores, porém, enfatiza que são realizadas reuniões periódicas para analisar a necessidade de cada setor para a elaboração de peças de planejamento orçamentário. Gestão fiscal. Neste item, apontamentos foram Dívida de longo prazo, ausência de contabilização de precatórios, desconhecimento da exigência de precatórios a receber, descumprimento da capacidade tributária plena do município, deficiência pendentes e providências na tesouraria. Sobre a falta de contabilização dos precatórios, informou que o município inclua precatórios no orçamento, conforme dispõe no artigo 100 da CF, e que, após apontamentos, seguindo as orientações, efetua o ajuste, incluindo no passivo do município, segundo o semestre de 2019. No que se refere ao precatório a receber, ratificar o relatório do TCE de São Paulo, informadas as providências no sentido de oficiar o Tribunal de Justiça quanto a procedimento a ser ainda adotado. Os apontamentos que detonam o descumprimento da capacidade tributária executivo alega que hoje inexistem critérios que estabelecem o início do trâmite de execução judicial da dívida. Contudo, tem adotado as providências no sentido de iniciar a execução fiscal, logo que o débito descrito em dívida ativa com relação à adoção de alicota progressiva para IPTU e TBI. Informa que consta no plano diretor que o mesmo está sendo revisto para definição dos locais de sua aplicabilidade e que, posteriormente, será alterado o Código Tributário Municipal, a fim de definir a alicota, informa que o município prevê atualização anual da planta genérica de valores. Sobre a tesouraria, informa que está sendo adquirido cofre para dar maior segurança na guarda de valores, dinheiros e cheques, e que conciliações bancárias são efetuadas pela assessora financeira conferida pelo contador, assinado por ambos e submetida a análise do controlador interno. Ensino. Houve aplicação dos recursos destinados à educação no exercício em exame de cumprimento ao disposto do artigo 212 da CF, uma vez que foram aplicadas à educação 27,48%, percentual acima do limite mínimo exigido, que é de 25%, dos recursos do Fundeb, foram aplicados 99,89%, quando no mínimo exigido é de 95%. E, por fim, com a remuneração dos profissionais, foi aplicada 74,58%, sendo que o mínimo exigido é 60%. Foram feitas mais algumas observações pelo Tribunal, na qual destacamos as seguintes falhas apontadas. A ausência de manutenção das instalações fiscais das unidades escolares. Observações quanto à segurança, na qual destacou a ausência de AVCB, situações de risco em decorrência de armazenamento indevido de itens obsoletos, ausência de manutenção de equipamentos, insuficiência de servidores destinados à limpeza, fraudar improvisados, água impropria e turmas dos alunos que superam recomendado pelo Conselho Nacional de Educação. No que se refere ao não atingimento das metas estabelecidas no PNE, o Executivo informa que a educação em período integral está sendo implantada de forma gradativa. Quanto às instalações físicas, informa que o reparo nos próprios municipais já foram realizadas, apresenta relatório, informa que estão sendo efetuados levantamentos de todos os prédios para providenciar o AVCB e que todos os profissionais da educação receberam treinamento de brigadistas e estão aptos a identificar situações de risco. Saúde. Segundo o relatório Aldesp, na saúde os valores aplicados superam em muito os 15% do piso determinado no artigo 24 da Lei Complementar Federal, número 141 de 2012, pois as despesas empenhadas atingiram 29,70%, as liquidadas 29,17% e as pagas 28,87%. Contudo, na conclusão do relatório, os agentes de fiscalização informam, foram feitos diversos apontamentos que denotam potencial comprometimento da derefetividade dos serviços prestados, dos quais destacamos. A ausência de controle de relutatividade de atendimentos, número insuficiente de equipes de saúde e da família da saúde bucal. Algumas equipes de saúde não possuem médicos. Internação e diagnóstico por hepatite e tuberculose de novos casos devem ser inseridos na meta dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Algumas unidades da saúde sem AVCB, unidades de saúde que necessitam de reparos, ausência de ouvidoria na saúde, equipe de médico insuficiente, falta de controle de ponto eletrônico de médico na UBS, meta da ONU com relação às vacinas, controle vetorial, existência de informações sistematizadas sobre cargá-los, demanda reprimida de atendimento de média de alta complexibilidade, ausência de controle de atendimento dos pacientes nas unidades básicas de saúde. A Prefeitura apresentou as seguintes justificativas quanto aos apontamentos escritos acima. Todos os usuários do SUS possuem um pontuário onde constam todas as informações necessárias. O município segue o Decreto nº 7.508, de 2011, que regulamentou a Lei nº 8.080, de 1990, que possui cinco equipes de saúde da família. Está cobrando o Ministério da Saúde a reposição de dois médicos do Programa Mais Médicos. Enquanto a saúde bocal realizou melhorias para adequação de aquisição de equipamentos para consultórios odontológicos, e salienta que existe um sistema de rodízio que não deixa a população desamparada, que realizou o concurso público nº 2, de 2019, para a contratação de mais dentistas. Aguardando a reposição do Programa Mais Médicos, no entanto, é realocado médicos para compor as equipes. Não foram diagnosticados casos de hepatite A no município, houve um erro do sistema, e os 11 casos de tuberculose diagnosticados, nove já foram encerrados e dois estão em fase final. As manutenções estão sendo realizadas de forma gradativa e de acordo com a disponibilidade orçamentária. Por não possuir novidoria, os munícipes são atendidos diretamente à Secretaria de Saúde, onde formalizam suas reclamações por escrito. A defasagem de médicos é de decorrência do atraso de elaboração do concurso público e a falta de reposição dos mais médicos. Estão sendo instalados em todas as unidades de saúde, o relógio ponto. Com relação à cobertura de vacinas, o percentual de cobertura atinge de 94,83% a 98,42%. Existem ainda casos de crianças que realizam a vacinação em clínicas particulares. Não foi possível o atingimento de 80% da visita aos imóveis, do controle vetorial da Dengue, nem viturde e exeneração do servidor de equipe, e que prejudicou os atendimentos. O município não dispõe de sistema próprio de informação, porém é possível registrar os gargalos e demandas reprimidas na Central de Regularização de Oferta de Serviços à Saúde, o CROSS, criada pela Secretaria do Estado. Meio Ambiente e Resíduos Sólidos A ausência de plano municipal de gestão de resíduos de construção civil, contrariando a resolução do CONAMA nº 307, de 2002, e não a aplicabilidade do plano relacionado às metas e objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Nem toda a população do município é abrangida pelo serviço de fornecimento de água tratada. Domicílios não atendidos pela coleta seletiva O Executivo informa que o plano de gestão de resíduos e construção civil está englobado no plano de gestão integrado de resíduos sólidos e se encontra em fase de licenciamento junto à CETESB, uma área para recebimento desses resíduos, que o município possui plano municipal de gestão integrado de resíduos sólidos, mas que não está em vigor, pois foi aderido ao plano de gestão regionalizada de resíduos em virtudes, integramos a região metropolitana de Sorocaba. A Prefeitura tem buscando, junto à concessionária Sabes, a ampliação da rede de água e esgoto no município. Atualmente, a coleta seletiva abrange 100% da área urbana, mas os bairros Sarapu e de Cime e Miguel Russo, mas que firmou acordo com a cooperação com a Tetra Parque para aplicar a coleta seletiva no município. Cidade. Ausência de levantamento para identificação de risco para intervenção de poder público. Baixa captação de agentes de ações municipais de defesa civil. Inexistência do estudo atualizado e avaliação da segurança de todas as escolas e centros de saúde do município. Não elaboração do plano mobilidade urbana. A Prefeitura argumentou, em sua defesa, que a maioria das áreas de risco no município estão localizadas em loteamentos irregulares e a conformidade da Lei Federal nº 13.465, de 2017, está sendo avaliada para remoção dos moradores. Os brigadistas estão sendo capacitados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Está sendo realizado em levantamento de todos os prédios públicos para, posteriormente, providenciar o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, sua AVCB. No que se refere à mobilidade urbana, o município afirmou o contrato com a empresa Vinícius Ribeiro, Arquitetura Planejada e Mobilidade Urbana Limitada, oriunda de convite de 2 de 2019 para a prestação de serviços de assessoria técnica para a elaboração de plano mobilidade e acessibilidade urbana. Governo TI. A ausência de atualização de informações disponibilizadas no site eletrônico dos órgãos de divergências entre dados de origem do sistema Odesp, que denotam comprometimento e efetividade dos serviços prestados. A Prefeitura alega que, ao fechar os movimentos do dia, empenho, liquidação e pagamento, disponibiliza as informações no site eletrônico no portal da transparência do município. Conclusão e voto. Diante dos apontamentos constantes no relatório do Tribunal de Contas das justificativas apresentadas pela Prefeitura, que foram acatadas pelos conselheiros do Tribunal de Contas, uma vez que, pelo voto da conselheira Cristina de Castro Moraes, presidente e relatora, bem como os conselheiros Antônio Roque Cittadini e Sidney Stanslau Beraldo, emitiram o parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Pedade, exercício 2018, emitindo o nosso parecer favorável à aprovação das contas. É o parecer. Sala das Comissões, 18 de novembro de 2020. Nelson Prestes Oliveira, presidente e relator. Wagner Taqueixo e Osisaco, membro. Jorge Sousa Biscais Jr., vice-presidente. Projeto Decreto Legislativo nº 10, 2020. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Pedade, relativas ao exercício financeiro de 2018. O presidente da Câmara Municipal de Pedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e lhe promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas anuais da Prefeitura Municipal de Pedade, relativas ao exercício financeiro de 2018, conforme o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrou em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de novembro de 2020. Daniel Dias de Moraes, presidente. Nelson Prestes Oliveira, vice-presidente. Jorge de Souza Biscais Jr., primeiro-secretário. Wagner Taqueixo e Osisaco, segundo-secretário. Comissão de Justiça e Redação, processo nº 7.619, 2020. Tribunal de Contas, prefeito José Tadeu de Resende, vice-prefeito Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Contas da Prefeitura Municipal de Pedade, relativas ao exercício de 2018. Promessa de autos. Em atendimento à determinação da presidência, encaminhamos os termos de Aline Aê, inciso 1, artigo 17, resolução nº 15, 2020, e o projeto decreto legislativo para análise. Secretaria Administrativa, 18 de novembro de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Comissão de Justiça e Redação. Aparecer. Após a devida apreciação e consonância com as portativas dessa comissão, e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 18 de novembro de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemos, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Em discussão, o projeto de decreto legislativo, o processo da conta municipal referente ao exercício 2018. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem conta que se levantem. Projeto de decreto legislativo, por lado, por todos os vereadores. Não havendo mais matéria da ordem do dia. Agradeço ao presidente senhor vereadores e declaro encerrada a presente sessão, lembrando que em seguida nós teremos sessão extraordinária. Não havendo mais matéria da ordem do dia.